Fala galera, só pra mostrar pra vocês o meu kit Soltoni, que chegou ontem, acabou de chegar aqui na Itália. Vou falar um pouco pra vocês, aqui é um Hi-Hat 14, da série Custom Brilliant Series Soltoni. Todos eles são Liga B20, é um som um pouco mais brilhante, com o peso perfeito, tanto pra esse trabalho como pra outros trabalhos, são bem versáteis os pratos. Aqui é um FXO, de 16 polegadas Soltoni, prato de efeito, pro meu crash, crash rápido. Mais um, 16 também, Custom Brilliant Series RA, já deu pra vocês saberem que eu tô adorando essa série da Custom Brilliant, da Soltoni. Mais outro Custom Brilliant, de 10, um Splashzinho de 10, tá bom? Mais um Crash 17, também da Custom Brilliant Series. E aqui um Ridezão mais Rock, Power Rock, um pouco mais Rockzão, todos os pratos são martelados, dá pra ver aqui o detalhe. Esse aqui da série Explosion, Explosion, 20 polegadas. E aqui, da série Vintage, mais um Shines On, 18 polegadas, série Vintage. Muito legal o som. Tô aqui no Genrosso, mostrando um pouco pra vocês desse vídeo, do meu set de pratos. A gente tá aqui na sala de, se chama Sala de Prova, que é pra ensaio geral. Aqui que eles fazem o ensaio geral do concerto, né? É tudo muito grande ali, equipe técnica, todo mundo ali, profissionais de alto nível aqui na turnê do Genrosso. É isso, galera. Só pra mostrar um pouco pra vocês dos prazos, tá bom? Valeu!